Olá, aqui Sabrina Pires com mais um Dialogamente para falar sobre comportamento, sobre saúde mental e bora falar de música e do impacto dela na nossa vida. Meu convidado de hoje é feito de carne e osso e notas musicais, o produtor musical Jô Marcelo Bôscoli. Prazer, seja bem-vindo. Obrigado, Sabrina. É um prazer. É um assunto que eu adoro muito e tem uma ligação completamente endógena, né? Acho que na sua matriz a música, a saúde mental é uma manifestação muito interessante. É, fiquei pensando se nas suas veias passam notas musicais, com um pouco de sangue. Gostaria de pensar que sim, né? Gostaria de imaginar que sim. Fico pensando o seguinte, pra quem não sabe o que um produtor musical faz, você tem uma vida pra falar sobre a sua relação com a música. Já teve gravadora, multi-instrumentista e, claro, também com a sua árvore genealógica. Verdade. Eu fico pensando como é que deve ser um karaokê, assim, em família, né? A gente não faz karaokê em família, né? Ele não deve fazer, né? Pelo amor de Deus. É porque quem trabalha com música, às vezes, quando chega em casa no final do dia, a gente preza muito o silêncio, sabe? Porque, você vê, num dia normal, a gente começa nove, nove e meia no estúdio e fica, na melhor das hipóteses, até o início da noite. Às vezes, como foi ontem, né? Esse ano novo aí, a gente vai ter um pouco mais tarde, porque nas férias as produções independentes explodem. Então, depois de ficar ouvindo oito, nove, dez horas música, quando a gente chega em casa, mais é divertido, né? Eu sempre perco no karaokê pros meus irmãos, claro. Claro, claro. Pra quem não ligou o nome à pessoa, o João, além de ser filho da Elis, do Ronaldo Bôscoli, tem como irmão Rita, Maria Rita e o Pedro Mariano. Rita Mariano, quer dizer, os dois têm o mesmo sobrenome. Todos os dois, é, né? Então, com eles, eu não tenho como competir. É melhor não. Apesar que eu acho que eu tenho uma regra. Karaokê é pra desafinados. Você sabe cantar? É palco. Ou, na melhor exemplo, vai pro The Voice, entendeu? Mas sai daqui que eu preciso desafinar. Você tem razão. A música é colocada muito, sob análise, a música profissional, né? Sim. Mas é importante a gente lembrar que a música é importante pro ser humano, é fundamental pro ser humano, né? Sim. E, independentemente de você trabalhar com isso, aliás, a maior parte das pessoas não trabalham com isso, né? E, pra gente, a música é importante por várias razões que a gente vai conversar hoje. Exato. Agora, eu queria, antes de tudo, pra quem não sabe, o que faz um produtor musical? Ele não toca, ele não canta, ele faz o quê? Normalmente, um produtor musical, em algum momento, ele já trabalhou em alguma etapa daquela cadeia criativa, né? Muitos produtores são músicos ou arranjadores, ou já foram e pularam pra essa etapa de produção. Muitos produtores são engenheiros de som, que ficam ali do lado do artista e vão criando essa metodologia, né? Um jeito de trabalhar. O produtor musical, no campo da música, ele combina duas áreas da cinematografia. Quando você vê um filme, você tem o diretor e você tem o produtor. Dentro da música, você tem a combinação dessas duas funções na figura do produtor musical. Basicamente, ele tem duas frentes de trabalho. O lado A, né? O primeiro lado A do nosso álbum é todo o trabalho criativo, né? Você ajudar a escolher o repertório, você escolher os arranjos, claro, com a participação do artista. Você fala não? Você veta? Não, na verdade, cada um tem uma metodologia de trabalho e depende com quem a gente está trabalhando, né? Porque, se você tem algum artista que está no início da sua trajetória, ele tem menos elementos, funciona de maneira mais intuitiva. Às vezes, você é chamado por um artista que tem mais experiência e ele quer exatamente que você tire ele do caminho que ele está acostumado, que jogue ele em outra proposta. Desafio. Desafios, né? Para você ver onde pode chegar, né? O que o cérebro adora, que é a chamada boa quebra de expectativa. Então, no lado A, toda a parte criativa, desde escolha de repertório, as equipes de trabalho, o estúdio, os microfones, os instrumentos, toda a parte criativa e o lado B é toda a parte que a gente pode chamar funcional ou burocrática. Marcar o estúdio, ficar dentro do orçamento, prestar conta para as pessoas. E, normalmente, para essa segunda etapa, o produtor tem uma produtora ou um coordenador de produção para ajudar nesse papel. Então, é como se fosse na mitologia, é Apolo e Dionísio. Tem a parte criativa e a parte organizacional. A figura do produtor começou a surgir, como conhecemos, nos anos 1950, quando os selos começaram a ter mais de um artista trabalhando ao mesmo tempo. Os selos começaram a crescer, as gravadoras começaram a crescer. E aí você tem cinco, seis artistas gravando um álbum simultaneamente. Quem é que pode cuidar disso? No primeiro momento, você tem o diretor artístico, que cuida do ENR, que cuida do artista e do repertório. Só que ele tem uma visão macro. Depois, você tem as pessoas que vão a campo ali, como se você fosse o diretor de um estúdio de cinema. Você escolhe seis títulos e manda os diretores filmarem. E aí você tem que acompanhar. Mas você acompanha um, sai e vai ver a outra produção. E aquela produção precisa continuar a existir. Eu, como produtor, sempre falo como é que você descreveria o seu trabalho. Eu falo, olha, para mim, um produtor deve ter a capacidade de saber chamar as pessoas certas, as deixar trabalhar com tranquilidade e criar uma boa atmosfera, uma atmosfera criativa. Se você vai chegar para gravar um álbum, tentar ao máximo que o mundo real, que as coisas do dia a dia, o trânsito e tal, não influencie negativamente a produção e trazer os elementos do dia a dia que são fundamentais, né? Todos os elementos da vida daquela artista, daquele artista, para serem impressas naquela obra. Essa coisa de gestão de pessoas, né? Quase um RH. Sim. Como é que é? Nesse meio musical muito ego, é difícil de lidar? Olha, dentro do estúdio, como eu vou dizer, você tem duas situações, né? Tem milhares, mas duas centrais. Quando você tem uma banda, e aí, em tese, dentro da banda existe uma hierarquia própria que você não determina. Então, às vezes, quem manda na banda não é o cantor, né? Por exemplo, a gente tem... A nossa cabeça é isso. Então, você tem que tentar harmonizar aquilo com muita calma, respeitando os meandros. Quando a gente tem um artista solo, um artista solo, o seu papel é chamar os músicos ou de confiança daquela artista ou os músicos de estúdio e aí fica muito clara a relação. Eu acho que, dentro do estúdio, a gente espera que as pessoas tenham os seus egos ali livres para qualquer tipo de manifestação, mas é muito clara, dentro do estúdio, a organização, quem é que você tem o produtor e o artista. Esses, em tese, dão a palavra final. Você tem um selo que está financiando aquilo, que, dependendo da situação, tem um peso maior ou menor. Às vezes, o artista assina como produtor executivo também, ou seja, quando você lê produtor executivo, alguém fez um cheque. E, quando alguém faz um determinado aporte, espera ser ouvido. Agora, qual que é o mistério? A gente estava falando de cérebro. Por que uma música faz sucesso? Por que outra música que você pode olhar, do ponto de vista técnico, muito bem executada, muito bem pensada, mas não engata? É curioso. Tem um produtor musical que é uma referência para mim, Quincy Jones. Ele é muito relacionado ao Michael Jackson, mas ele fez dezenas de outros artistas. Primeiro produtor preto a ter uma música em primeiro lugar na parada pop americana. Estudou com a Nadia Boulanger no Conservatório de Paris. Ela deu aula para o Michel Legrand, para o Egberto Gismonti, para o Villa-Lobos. Depois que estudou, ele foi um dos primeiros a fazer trilha sonora para cinema, trilha sonora para televisão. Então, é uma pessoa muito bem-sucedida, um desbravador, muito culto e inteligente. E ele aprendeu algo com o Hollywood que eu acho muito interessante. No primeiro momento, sou estranho, mas depois fica claro. Não é possível prender um relâmpago dentro de uma garrafa. Ou seja, você está lá, vivendo a sua vida, e você diz, agora eu preciso de um relâmpago. Você pega e abre e o relâmpago vem. Isso não é possível. Então, você tem que ficar continuamente exercitando, fazendo. Nem sempre uma combinação de acordes que tem tudo, parece que tem tudo para acontecer, acontece. Há músicas que são longas, tem músicas que não têm refrão e que acontecem. Acho que é muito parecido com o campo das relações humanas. Há pessoas, sei lá, que são lindas, todo mundo olha e fala, nossa, que pessoa bonita, mas ela não te acende. Então, tem um coeficiente divino que a gente não consegue entender. O que eu posso aferir, através de pesquisas, de avaliações, é que quem fez estava fazendo sempre, continuamente, e de vez em quando bate nesse chamado inconsciente, um tal possível inconsciente coletivo. Dá para dizer que é acaso? Eu acho que... O sucesso, o grande hit? Eu acho que sim, porque se não fosse, o George Martin teria feito, depois dos Beatles, mais duas, três bandas. O Quincy teria feito outro Michael. Até minha mãe, Elis Regina, brincava que quando os meus avós, os pais dela, tentaram fazer uma segunda Elise, veio o Rogério. Então, acho que você consegue, através do exercício diário, ter mais chance. Mas é completamente imponderável. E a música não dá em árvore. A música nasce nas pessoas. Então, é muito estranho. E tem um fenômeno que você talvez se identifique, você também que está ouvindo e nos vendo, que é o sucesso único. Fora, chama One Hit Wonder. A maravilha de um sucesso só. E como é que você faz? Você imagina, nossa, tem canções perfeitas. Um exemplo, que para o Brasil até que não houve outras, mas fora do Brasil, o Ahá, Take On Me, o Ahá é tratado como um One Hit Wonder. Ah, mas não é, né? Para o mundo é, né? É, porque eles têm o Take On Me, as outras, Hunting High and Low, You Are The One e tal, toca muito aqui em alguns lugares. Você jura? Não toca fora? Não, da maneira... Não tocou? Não é um hit que chega perto do... Quando a gente fala hit, assim, chega naquele lugar, aí tem o segundo, tem o terceiro. E mesmo quem tem safras de hit, né? Ou safra de hits, chega um momento que aquela coisa, ela desaparece. É curioso, né? Sei lá, os Beatles, eles são um caso raro, porque eles existiram durante sete anos e pararam, né? Mas todo mundo que fica tentando, mesmo que mire nas paradas, tem safras. Eu nunca vi alguém fazer sucesso continuamente mais do que sete anos direto, assim. Nossa, eu vou, então, ir pra outra pergunta. Claro. Que é o seguinte, tava falando dos Beatles, e tava falando de Michael Jackson e de músicas longas. E eu sempre penso no Queen, que além de ter experimentado coisas muito diferentes, mas o que a gente tá vendo hoje, e até da sua experiência como produtor hoje, uma música como o Buena Rhapsody, é que... Quanto tempo tem? É, acho que perto de dez minutos, né? Foi lançado, aproximadamente, foi lançado em 75, a gravadora não queria lançar, porque ela passa... Ela tem de tudo, né? Tem. Ópera. Ela tem ópera, tem uma coisa mais hard rock, né? Tem um... Piano, logo no começo. Piano, no começo. Vai passando por várias... Enfim, é uma suite, né? Que são vários movimentos. É incrível, improvável, como Eduardo e Mônica, né? Improvável, né? Então, mas a minha pergunta é que hoje, quando tem esses canais, né? Os streamings de música, então tá o tempo todo na palma da nossa mão, e não só pro artista receber pela execução da música, tem que ser a música inteira... Até 30... A partir de 30 segundos. A partir de 30 segundos. Bom, melhor. Ainda mais pra quem tem uma música de 10 ou 12. Mas... Menomale, né? Mas o Snoop Dogg, desculpa interromper, o ano passado fez uma live, ele falou, gente, eu fiz um bilhão de streams com essa faixa. E tô ganhando 45 mil dólares. Aí ele ficou possesso lá. A matemática de pagamento, você vê, quando você procura na internet, tem um número lá, 0,005, 0,002, mas ela não é linear, né? Tem um negócio pró-rata, é uma conta... Toda matéria que a gente lê a respeito é uma conta complexa, né? Sim, então, mas com isso, e com também alguns estudos, alguns indicadores que mostram que as pessoas estão ouvindo muito pouco... 44 segundos em média. Então, 44 segundos, então a gente não vai ter mais um Boemar Episódio ou um Faroeste Caboclo, sei lá? Olha, eu acho que a história é pendular, né? Minha esperança é essa, né? Acho que a gente não vive um momento maravilhoso, né? Acho que a gente vive uma idade média digital que tem um verniz de modernidade, porque o que eu tô vendo é um monte de gente viciada, o que eu chamo de uma nicotina digital, ou, se quiser até exagerar um pouco mais, é um crack digital, né? Então, é um dano cerebral muito grande, né? Eu tenho visto as pessoas aí de uma determinada faixa etária que já cresceram com esses devices. As crianças mais novas já estão sendo beneficiadas por uma política escolar e as pessoas já começam a ver. Mas é um dano muito grande, né? Uma falta de capacidade de sonhar, de se concentrar. São esses microciclos de 15 segundos, né? Então, acho que o maior problema hoje não é a criação artística, tem muita gente talentosa. Mas o problema é, primeiro, a quantidade. No Brasil, uma média de 50 mil novas músicas por dia. São 5 mil álbuns de 10 músicas, impossível de ser ouvido. E abandonaram a formação de plateia, né? Então, é um momento curioso, assim, né? Poxa, João, eu fico te ouvindo e eu fico também pensando na questão do fone, né? O fone... O fone, se por um lado ele te traz uma experiência diferente, por outro, ele começa a cada vez mais isolar as pessoas. Então... Sim, é possível, claro. Eu venho de uma família musical, obviamente, gente, a família é normal, não estou falando da dele, que é outro patamar. Mas, assim, até hoje, quando eu ouço músicas que não tem nada a ver com o estilo que eu gosto, mas que eu ouvi em casa, na casa da minha avó, me abrem um portal, assim, de lembrança, de emoção, e que, de repente, uma música que não tem nada a ver te faz chorar. Sim. Tipo, não é que essa música não tem nada a ver que eu vou dizer, mas eu estava vendo... Você não escuta e... Eu estava vendo... Por causa de uma experiência específica. Não, e nem... Eu estava vendo aquele filme Yesterday, que é sensacional. Nossa, que delícia, hein? E tem várias músicas dos Beatles, e eu amo os Beatles, graças ao meu pai, tal e tal. E tocou o Bladiel Bladá, que, tipo, é uma música que não é das... Putz, vai se arrepiar com o Bladiel Bladá. Eu chorava. Aquilo trouxe alguma coisa que eu não sei nomear. Sim, a capacidade de evocar emoções e memórias. Foi em algum lugar muito escondido, assim. Sim, sim. E eu falei, gente, só mesmo, né? Você tem que tratar, porque vai chorar em o Bladiel Bladá de um filme. Não, imagina. Eu acho que a gente está falando de compositores, né? O Paul McCartney e o John Lennon que têm a capacidade de... Parece, né? De capturar algo que está no inconsciente das pessoas, né? Fazer uma leitura daquele momento, uma reportagem daquele momento. Interiorizam, né? Processam, acrescentam muita coisa de si e devolvem, né? Mas não, João. O que eu queria dizer, assim, é que essa emoção, ela está em coisas... Tudo bem. Beatles, eu amo. Mas vamos colocar... Ó, vou dar um outro exemplo. O sertanejo. A minha avó ouvia. Eu não sou chegada. Nunca fui. Mas outro dia, passando um programa na TV que era só com os clássicos, falei, gente, eu sei todas. Que legal. Eu sei todas. E isso é minha avó. Então, eu fico imaginando que casas que não são mais musicais, porque as pessoas todas ou estão ouvindo no seu próprio mundinho particular, não tem mais música rolando. E isso me preocupa, porque isso significa você criar identidade musical. Exato, né? Crítica musical, memórias. Exatamente. Vamos lá, você falou de memórias. Nós precisamos de um tempo para criarmos laços com algumas músicas, né? Às vezes, sei lá, já aconteceu comigo de eu ouvir um álbum e não adorar de cara e depois ir ouvindo e ir me apaixonando e virar um álbum fundamental. Ou aquela situação do nada, você está em um lugar e ouve uma música e aquilo fica ligado emocionalmente a você pela vida inteira. Claro que esse caso é um caso mais raro, mas para criar uma relação mais profunda, você se emocionou... Eu sou de 70. Eu nasci no ano que os Beatles terminaram. Então, por que eu escuto os Beatles e me emociono? Por quê? Eu acho que deve estar ligado a algum tipo de memória afetiva, alguma memória emocional profunda. Acho eu, né? Porque, assim, quando a gente ouve uma música, é importante a gente lembrar que o que sai de uma caixa de som não é o que você está ouvindo. seja um fone ou uma caixa de som ou um falante. O que você escuta só existe dentro da sua cabeça. A música é uma ilusão perceptiva criada dentro do nosso cérebro. E, nesse processo, que é ultra complexo, você entra por um tambor, o tímpano é um aro com uma pele. Eu fico pensando, como é que um aro e uma pele são capazes de capturar vibrações, como se fosse um barômetro, muda a pressão e você vai ouvindo e, depois disso, enfim, amplificado, né? Martelo, estribo, enfim, bigorna, 600 vezes, só na engenharia, aproximadamente, né? Aí está na cóclea e depois é transformado em impulso elétrico e aí acontece uma sinfonia neural, porque as áreas mais antigas do cérebro, o cérebro reptiliano, o neocórtex, né? O centro do processamento mais avançado, o núcleo de gratificação, começa a ter uma sinfonia neural, porque quase todas as áreas são. Agora, é uma experiência única. A gente tem semelhanças, é claro que a gente escuta uma música e percebe de maneira semelhante aquilo, porque nós temos semelhanças neurofisiológicas, biológicas e tal, né? Mas é único para cada um. É como o sabor, né? Tem gente que fala, eu não gosto de abacaxi. Aí você vai pesquisar, porque tem uma substância no abacaxi que é incompatível com uma determinada substância. O som é a mesma coisa. E tem um documentário muito legal que fala sobre a memória, né? Então, são pessoas que estão com Parkinson, não reconhecem mais a sua própria família e quando colocam uma música, cantam uma música inteira. É sabido que no processo de recuperação do Hebert e Viana, do Paralema de Sucesso, o fato de tocar ajudou muito na reconstrução do cérebro, que é um órgão profundamente plástico, que se não consegue ir por aqui, vai por ali. Então, música é algo importante para a gente. A única espécie que consegue dançar no mesmo beat é a gente. Ninguém faz isso. Nem o chimpanzé, com as suas semelhanças. O animal que consegue mais ficar acompanhando um determinado pulso é a cacatua. Fica, acho que, 40 segundos, 45. Que é mais ou menos o tempo de música que é ouvido hoje, né? Então, essa geração Z, de zumbi, me parece, não é isso? Não consegue ficar mais que 40 segundos vendo alguma coisa. Aí você me pergunta, como é que vai ser? Eu acho que essa geração, essa era, é apenas um... É uma pequena cicatriz na história da humanidade. É uma idade média digital que eu espero que passe rápido. Porque, para essa turma, o amor não faz diferença, o contato físico não faz diferença, a memória não faz diferença. Mas a saúde mental está fazendo toda a diferença. Ah, eles estão ajudando bastante os laboratórios, né? Até porque o dinheiro não está na cura, está no tratamento. Exato. Bom, você falou de várias coisas que eu queria falar também. E, aliás, uma citação sua, você tem uma coluna, né, na Rádio CBN. Sim, faço lá todo dia. E é engraçadíssimo. Inclusive, um beijo para a Tati, porque, realmente, vocês, e com o Fernando também, formam ali. Olha, para quem gosta de música, é muito bom, mas você vai se divertir também, né? Sala de Música, para quem não tem condição de ouvir, Sala de Música no Spotify, assim, é só ir lá. O Nando é o pai que fica dirigindo na frente, e eu, a Tatiana, somos os dois filhos que ficam no banco de trás, se pegando, tocando o terror. Exato. E aí, em um dos comentários que você fez, você citou o livro que eu não conhecia, que é Música no Seu Cérebro. É, Daniel Levitsin. Exato. Que é um livro de 2006. É interessante. E você fala dessa sinfonia neural, você comentou, e eu fiquei, realmente, eu falei, não, eu comecei a ler o livro. É uma delícia, né? Ele fala sobre a música a partir da própria experiência, quer dizer, ele fala sobre o cérebro a partir da experiência dele, da música, né? É. E comenta várias, do que você estava dizendo, do que, como impacta, né? Acontece, né? Que impacta no nosso, e essa coisa que você estava dizendo, como chega para cada um, que reverbera. É, pessoal, né? Por isso que eu falo, esse tipo de música é ruim. Não, você não pode falar isso nunca, a experiência é única. Exato. Mas, com base nesse livro, e a, é isso que eu ia falar, que, no livro, e você também comentou, que o cérebro, ele não consegue distinguir que você está lembrando ou que você está ouvindo. É, ele fez um teste, inclusive o Sting, né? O artista, o músico que era do Police, que tem uma carreira solo respeitável, amigo dele, ele fez essa experiência. Então, ele pediu para o Sting ouvir uma música e botou na ressonância magnética por imagem. Aí, parou a música e falou, tenta lembrar dessa música agora. E o mapa do cérebro é o mesmo. Então, quando você lembra de uma música, ela está tocando na sua cabeça de novo, né? Isso é profundamente interessante. Quando eu li a primeira vez, eu achei perturbador. Eu falei, nossa, é verdade, porque você lembra da música, faz o exercício. Como é que eu estou lembrando disso? Não tem uma imagem, vem uma paisagem sonora, vem uma memória e ela está tocando de novo. Isso não é uma tese, né? Isso é visto na ressonância magnética por imagem, que só existe por causa dos Beatles, né? Porque a IMI, né? Que era a empresa que fazia equipamentos eletrônicos de altíssimo nível, se fundiu com a Odeon, que é um selo, o IMI Odeon, e lançou, né? A IMI lançou os Beatles e os Beatles explodiram. E com o dinheiro da venda dos discos, eles puderam investir em várias frentes, entre elas, acelerar muito o processo da ressonância magnética por imagem. Então, o Daniel Levitzin brinca no livro que I Wanna Hold Your Hand, poderia chamar I Wanna Scan Your Brain. Your Brain, maravilhoso. I Wanna Scan Your... É isso aí. Patrocinaram diretamente, né? É, diretamente, né? Até isso eles fizeram. Ah, é difícil. Você foi no show do Paul, né? Fui, eu vi a passagem de som, fiquei muito emocionado. O Paul tem... 81. E aí? Eu não sei explicar, porque tem uma exuberância física, né? Que não dá pra explicar. Porque ele não faz um show de uma hora e meia, devagar, e bota a plateia pra cantar. Não, ele faz numa semana, em uma semana. Ele fez mais do que isso, mas em sete dias, cinco shows de três horas, mais cinco passagens de som de uma hora. Então, você faz, sabe, por baixo, vinte horas de música. Se você tirar meia hora de cada dia, sei lá, quarenta minutos, dezesseis horas, cantando direto, né? Então, realmente, alguém lá em cima gosta dele. Mas, o Paul, eu não acho que seja essa referência que eu vou dizer, de qualidade vocal com o tempo. Por exemplo, eu fui no show do Rod Stewart e eu achei... Bom, ele sempre foi rouco, mas, assim, eu achei que tem menos diferença ouvindo o show do que o Paul. Ó, sou o Paul Carteirinha, que foi o clube. mas, assim, eu achei o Rod Stewart, por exemplo, mais conservado naquela voz. Entendi, entendi. E você tem outras pessoas que a Bibi Ferreira, se não me engano, que fazia... Sim, minha prima de segundo grau, prima do meu pai, né? Difícil falar de família com você? Não, não, o pessoal do teatro é bem... O pessoal gosta de namorar. cantando. Muito, muito. Tony Bennett também impressionante. Tony Bennett. Tem a ver com cigarro, com bebida e com... Se preservar... Genética também. Deus está vendo, você que falou que prefere o Rod Stewart cantando. Não, de jeito nenhum. Está gravado. Amo o Rod Stewart, mas Paul McCartney vive... O Paul sempre foi um cara muito ativo, super... produtor, produz muita coisa. E o Rod, talvez, o que ajuda é que ela sempre teve essa roquidão, né? É, facilita, né? Deu uma facilitada nesse momento, né? E acho que a roupa apertada também deve ajudar a comprimir, né? E ele também tem um monte de mulher cantando com ele, né? É, e o Paul não, né? É, o Paul não, exato. E o Paul não dança, né? E o Paul não toma água, né? Ele não toma água? E o Paul é um Beaton, né? Bom, mas o Paul é... Então, ele está ali na santidade, pode fazer o que ele quiser. Eu acho que sim, né? Mas você deixou registrado para a eternidade a sua crítica. Não deixei nada, nem vem, João. Ó, seguinte, a gente estava falando, você comentou dos pacientes de tratamento, né? Sim, sim. E tem aquele filme que tem como base o livro do Oliver Sacks, Tempo de Despertar. E eu sou muito apaixonada pelo Oliver Sacks, que é um neurologista dos Estados Unidos. Ele morreu em 2015, se eu não me engano. E ele estudou, ele fala muito sobre a música, musicoterapia. E ele atendia pacientes com demência. Era com demência severa, Parkinson, e também Alzheimer. E eles conseguiram identificar, isso mostra no filme, né? Que é um filme já antigo, que eles perceberam que a música, não era qualquer música que fazia o paciente sair daquele estado catatônico, né? Era a música que mexia. Sim. E a música que mexe é uma música que mexe diferentemente com cada um. Exato. Que tem a ver com a identidade, né? Exato. Essa história da música como tratamento, você tem algum tipo, porque ele, inclusive, descobriu que o que fazia na música era a questão emocional. Então, a emoção é o atalho, mas o ritmo é que fazia com que as pessoas elas respondessem. Você percebe, claro, não com doentes nesse... Mas você percebe a reação das pessoas? Eu percebo algumas coisas. Eu gosto muito de ciência como uma pessoa que, sei lá, poderia acompanhar futebol, os debates de futebol. e eu gosto de ciência nesse campo. Então, eu não sou um cientista, não tenho nem condição de ser, mas tudo que eu vejo que se aplica à música ou que tenha, pelo menos, um grau de ligação, eu vou atrás. Então, algumas coisas eu vi. Por exemplo, recentemente, no ano passado, saiu uma pesquisa, foi em Harvard. Enfim, as pesquisas eu sempre vejo da onde são, né? Toda hora aparece uma pesquisa de algum lugar. E pesquisa depende de quem faz, quanto tempo, quem pediu, quem encomendou, a hora que fez, para quem perguntou. Mas que, assim, quando você coloca uma música para concerto numa sala, não fica exatamente sincronizado porque tem as cardiopatias, tem a coisa da pressão alta, pressão baixa. Mas o coração e a respiração ficam muito próximos de todos, né? Você começa a entrar num passo ali mesmo, numa sincronia. E eu já vi muita gente que se acalma, né? Gente que tem algum tipo de... Enfim, eu não sei nem como chamar, né? Não sei se é um desafio, né? Uma característica cerebral. E com determinada música, aquilo acalma, coloca ela num passo. Mas, normalmente, o que eu vi, primeiro, são coisas ligadas à memória, né? Algo que evoque. Você não coloca, normalmente, uma música que a pessoa nunca ouviu. Você busca algo que esteja no repertório daquela pessoa e depois você coloca algo semelhante. Vou dar um exemplo. num dos livros do Daniel Levitin, ele era músico, produtor, ele queria entender isso e começou a trabalhar com cognição musical para entender os efeitos da música. Queria saber por que arrepia, por que não arrepia. Tem aquele efeito bolinho de Madeleine, em busca do tempo perdido do Proust, que também tem no Ratatouille, que a pessoa morde um pedacinho e vem tudo, né? Vem uma memória gigante, né? A música tem a capacidade de realizar isso. A experiência lá era a seguinte. pegaram uma mulher gestante e ficaram colocando na barriga dela, com aqueles fonezinhos e a caixa, uma determinada música, um reggae. Beleza. Ficou ouvindo a gravidez inteira. Aí ela teve a criança e um ano depois do parto, ou seja, a partir do parto, para frente, a criança não ouviu mais aquela música. Pegaram a criança com um ano, um ano e pouquinho, colocaram no colo da mãe e botaram duas caixas de som na frente dela. De um lado, a música, exatamente a música que ela ouviu. E do outro, uma música muito parecida, muito parecida. Quase que uma cópia, realmente o mesmo gênero, o andamento, o tom da música que ela ouviu. E aí o que acontece? O bebê logo percebia que quando ela olhava para essa caixa, eles acionam a caixa. Quando ele olha para outra caixa, eles desligam essa e acionam essa. Rapidamente o bebê aprende que ele é que está comandando. Em todos os casos, o bebê pega e fica olhando para aquela música que ele ouviu durante a gestação e ficou um ano e pouco sem ouvir. Então, essa construção pode vir de várias fases da vida. Um dos trabalhos de quem faz esse tipo de... que cuida desse tipo de atividade, que estuda, é tentar achar um repertório dentro da pessoa que seja capaz de ser trabalhado numa direção ou outra. Você pode descobrir também alguma música traumática. Claro. Se você está ouvindo uma música num lugar e tem um acidente, está ouvindo um carro, uma música super interessante, você bate de carro, acorda em outro lugar e aquilo passa a ser... tem um efeito contrário. Então, tem um efeito, vai, pavloviano, do pavlov, de efeito condicionado. Mas a capacidade de evocação de memória da música é semelhante à do aroma. Acho que você deve ter percebido que você está num lugar que você sente e se é transportado para 30. Semana passada ou 40 anos atrás, enfim, épocas que você nem lembra que você viveu. Com a música é a mesma coisa. A visão, do ponto de vista de medição de eletricidade, você usa menos energia para lembrar de uma imagem. Você vê uma imagem, lembra de uma imagem e uma energia. Se você ouve uma música, lembra de uma música, o nível de energia é o mesmo. Então, volta ao começo. Quando você ouve uma música, ela está tocando de novo na sua cabeça quando você lembra dessa música. João Marcelo, eu queria que você comentasse sobre, já que você falou de grávida, da sua história que aconteceu, uma coisa muito marcante. Aliás, foi em 2019, o seu livro, que você fala, que eu tenho até anotado aqui o nome do livro. Elis e eu. Elis e eu. Não era eu e Elis. Elis e eu. Não, primeiro. Até porque primeiro ela. Quem sou eu, né? Primeiro a mãe. Só pude escrever, não, isso é sempre, só pude escrever porque é sobre ela, se fosse eu mesmo, João Marcelo, não ia acontecer nada. É um livro para tentar construir essa memória pública da Elis, né? De pegar um ângulo, como se fosse um pedaço de uma construção que só eu poderia falar. Mas essa história de quando você nasceu e ela cantou à noite? É, isso ajudou bastante. Eu fui prematuro, né? Não muito, mas nasci bem, depois fui tendo alergias, etc. E o médico veio para me entregar para minha mãe para se despedir de mim naquela noite. Ela entrou em desespero, filho primogênios e tal. E ficou conversando, cantando, conversando, cantando. Quando o médico veio pela manhã, ele não entendeu porque ele achou que ele ia recolher o corpo de um bebê, né? E eu estava bem. E o que aconteceu? Ela falou que ficou cantando, ficou conversando. E ele disse textualmente, né? Eu não sei o que aconteceu aqui porque a ciência ainda não consegue explicar isso, mas eu acho que o som da sua voz salvou a vida do seu filho. E depois eu passei a observar, né? O som da voz, né? Da sua mãe ou do seu pai ou de quem te cria, né? De quem, às vezes, é um tio, uma avó, uma pessoa querida. Isso é uma sinfonia eterna na nossa cabeça. Um abraço de acolher para sempre, né? Exato. A música... Música é ar vibrando, né? Então é interessante a gente pensar que só acontece aqui nesse planeta, né? Com essa característica atmosférica, né? Então, quando a gente ouve música, a gente está envolvido por todos os lados, né? Tanto é que em qualquer situação, a qualquer tempo, você tem a música na humanidade. De diferentes formas, mas você tem. Você tem no templo, na igreja, e você tem no show, você tem no filme, você tem em todo lugar, né? Na hora de ninar um bebê, já que a gente falou tanto de bebê, no aniversário, no enterro, na caçada. A música, como a gente falou da sincronia, né? A música, essa sincronia que o ser humano tem, hoje pode parecer algo... Não é, né? Mas pode parecer algo... Poxa, para que eu uso isso, né? Bom, você começa usando isso para as colheitas, para você ter um... Você começa a aumentar as quantidades depois da revolução de todas as revoluções, né? Que é o fato da gente conseguir finalmente plantar, né? E confinar, guardar, enfim. Você começa a ter necessidade de fazer o plantio, e plantios cada vez maiores. Então, um, dois, três, joga e tal. A coisa toda de... Do tear, de tudo isso, envolve o ritmo, né? A própria tradição marcial, né? Da marcha, tá, que é tá. A gente ouve nas músicas de hoje tem o... Isso aí, tipo, é uma marcha. Isso aí é feito para guiar um exército, para virar. Então, seja para levantar uma pedra que está atrapalhando determinada passagem. Um, dois, três, e... Todo mundo junto, né? Hoje está tudo sincronizado, né? Os nossos faróis da nossa cidade poderiam estar mais, né? Mas, assim, a gente... E é só a gente que faz isso, né? Então, o ritmo, o passo é muito importante. E a outra coisa é causa e efeito, né? Das coisas mais... Talvez mais importantes, né? Que você tem os evolucionistas, vários, dizendo que causa e efeito a gente aprendeu com a música. porque a música entra através de uma onda, né? Mecânica, sonora, um distúrbio e sai na forma de dança. Então, é causa e efeito. Aquele próton humano, antes de falar, já cantava, né? Você vê, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Nessa mudança de tom, você já, além do afeto, de ter a música da fala, você consegue determinar se você está brigando, se você está pedindo ajuda. E, antes de escrever, a gente guardava as coisas através de músicas, né? Não pode comer essa flor porque senão você vai morrer. Os griôs, os bardos, né? As pessoas que iam levando as mensagens, os mensageiros mesmo, tudo isso entra à música. Até hoje, né? O pessoal faz cursinho e canta música. É muito mais fácil, né? Para aprender. E, ó, vou te falar, deu certo, eu lembrava. Eu lembro de tudo, né? Hércules nenhum arranca a kriptonita do schrift. Rondônia, né? Os gases nobres e tal. Agora, ó, eu separando aqui, estudando para a pauta, o filósofo William James, que é considerado o pai da psicologia americana do final do século XIX, ele chegou a dizer que a música não tinha utilidade lógica. Isso, né? Lá em 1800 e bolinha. E falando que a suscetibilidade musical servia, sim, para alguma coisa, para diagnosticar doenças. Aí você vê todo o tempo passado, né? E aí, hoje, um estudo de 2020, feito pelo Conselho Global de Saúde Cerebral, chamado Música em Nossas Mentes, ele revelou alguns pontos. E aí, por exemplo, fortalece relações sociais, reduz a solidão, melhora o sono, ajuda na recuperação de pacientes com AVC, e o canto ajuda na recuperação de funções da linguagem, né? É disso que a gente está falando, que a ciência está mostrando que a música não é qualquer coisa, ela é muito, né? Talvez tenha sido um momento da pesquisa dele em que ele estava buscando fatores mais objetivos numa época que ele não tinha como medir esses fatores. Ressorância magnética por imagem, por exemplo, vem muito depois. É, também. Mas é importante lembrar que todos os sofistas, os filósofos, enfim, as pessoas ligadas a artes e ciências, seja de Kemete, seja da Grécia, enfim, China, as pessoas colocam a música num lugar especial. E o próprio Darwin, ele coloca a música como algo fundamental no processo evolutivo humano, ou seja, é um canto para atrair o outro, né? Então, ele estava errado, né? Totalmente, mas eu quero dizer que mesmo... Mas talvez tenha alguma coisa certa nisso aí, né? Mas é que, bom, talvez você consiga diagnosticar de fato, mas ele, pela ignorância de momento e pelas ferramentas de momento, talvez ele não conseguisse colocar outra coisa, né? Por que você ama alguém? Para que você ama alguém? Qual é a função de amar alguém? Você pode levar isso também para falar, isso não serve para nada, só me cria problema, eu perco a... Então, assim, ele está, talvez, usando métodos, medidas, né? Que naquele momento, talvez, fizessem sentido, mas os filósofos todos, né? Até o mais pop, o Nietzsche, né? A vida sem música é um erro. Exato. É um clichê, né? Claro que sim, né? Eu fiquei com vontade de usar esse clichê, que bom que foi você. É verdade, mas, assim, é bom porque a gente, às vezes, parte da premissa que todo mundo já ouviu, e se você puder falar isso, se tiver alguém que não tenha ouvido e causar o que causou na minha cabeça quando eu vi a primeira vez, já valeu. Já valeu. Eu preciso encerrar, porque o pessoal está me mandando encerrar, mas eu tenho que te perguntar. O que você quiser. Eu já estava falando dos Beatles, e, bom, tem duas coisas aqui. Os Beatles, que eles lançaram agora o Now and Then, e com a ajuda da inteligência artificial, já te ouvi falando várias vezes sobre isso, e você também já falou que a gente está num momento meio sombrio, nessa produção, não, claro, não disso, mas da substituição do trabalho, mas um momento maravilhoso na restauração. Veja, esse caso é um caso interessante, era uma fita cassete gravada num apartamento em Nova York, o microfone colocado de um jeito inadequado, vazamento de outras coisas, televisão, trânsito, o piano, que não vai ser usado vazando na voz, e você consegue hoje isolar e reconstruir essa voz baseada na original. Então, muitos documentos históricos que eram só registros vão poder ser utilizados, o chamado Broadcast Quality, e eu acho que isso é positivo. Acho que tem uma discussão grande aí, sobre inteligência artificial na produção e tudo mais. Tem a questão ética, e a questão ética. Teve muita polêmica o comercial, da Maria Rita. Na verdade, foi ótimo, mas, assim, são 75 milhões de pessoas que aprovaram e tem 2 mil pessoas que escreveram textos. Então, é 75 milhões a 2 mil. Mas é isso que a gente estava falando. No fim das contas, para que serve? Serve nesse caso? Não. Para colocar a Elis para as gerações que não estariam ouvindo, para quadruplicar a audiência dela, para deixar a filha dela ter uma experiência mágica de conviver e fazer, mesmo que no terreno da imaginação, um dueto com a mãe que ela perdeu com 5 anos, serviu para ser a campanha de Volkswagen e mais premiada da história da marca no Brasil. Agora, você ter a Elis Regina, uma pessoa que morreu há 41 anos, 42, pautando uma conversa ética sobre inteligência artificial, cara, não tem para ninguém, e ainda emocionando as pessoas. Mas esse dado é importante. Eu amo as discussões. Eu acho que quando você concorda, todo mundo concorda, isso é muito perigoso. Mas é importante a gente lembrar disso, até para a nossa saúde mental, que eu percebo que é uma preocupação sua. Eu te falei um lance que passou pela sua cabeça e passou como passava a cabeça de todo mundo, até a minha. Vou te repetir. 75 milhões de pessoas aprovaram a campanha. 75 milhões. E você teve, um pouquinho menos, mas cerca de 2 mil textos que não atacaram, mas que questionaram, disseram, não concordo, acho que não podia. 75 milhões a 2 mil é uma coisa muito parecida com aquilo que você tem. Eu estou feliz com a minha imagem, acho que estou bonita, as pessoas que me amam gostam de mim, mas tem uma pessoa que escreve um negócio e esse 1 parece que na balança fica igual. Então, assim, eu adorei as polêmicas, eu achei que gerou um debate público, é a cara da Elisa esse debate público, foi risível em alguns momentos, porque as acusações foram, um, as novas gerações estão achando que a Elisa está viva, essa foi a acusação, e dois, a família, nós questionamos se a família pode autorizar, autorizar. Eu acho as duas polêmicas ótimas, a segunda é engraçada, sim, a gente pode autorizar, né? Agora, não dá para comparar o peso das duas coisas, né? Não, mas o que eu quero dizer... Não estou dizendo que você disse isso, nada, mas é importante... Porque não pode 100 milhões de pessoas ser a mesma coisa que 3 mil parasitas. Mas o que eu quero dizer é como pode ser, porque independente da nossa discussão irracional, não sei quem não viu aquela propaganda e não se emocionou. mesmo quem polemizou disse que se emocionou, mas eu entendo que também não, porque no final é um anúncio de uma multinacional para vender um carro. mas sempre teve a música... Que nem existe, Eu nunca dirigi, eu nunca vi o carro. Mas o que eu quero dizer é que a polêmica existe, mas em algum lugar emocionou tanto. Acho que sim. Aquilo foi uma coisa... Nossa! Que eu acho que, do ponto de vista artístico, e acho que todas as polêmicas e as discussões merecem ser debatidas, É uma coisa profunda, né? Mas como aquilo emocionou, como aquilo foi bonito. E eu me espantei com o nível, às vezes, da opinião contrária, como uma coisa... Pera, mas ali tem uma coisa tão respeitosa, tão educada, tão tudo, que assim, eu acho que a gente tem que falar sobre inteligência artificial, mas enfim. Eu não sabia de nada. A Elis, nos últimos 20 anos, recebeu 60 e poucas solicitações para campanha publicitária, para campanhas publicitárias, a gente aceitou 4. Então, assim, é bem menos do que 10%. Então, não é esse o nosso foco. Para mim, chegou da seguinte maneira. A Elis e a Maria vão participar de uma campanha da Volkswagen, de aniversário da marca, e haverá uma interação. Beleza. É só isso que eu sabia, é só isso... Mas eu nem precisaria saber. Se a Rita fala, vou fazer um lance com a mamãe, e se assina, assina. A gente tem esse pacto entre nós, o que cada um vai fazer e o outro pré-autoriza e não tem nenhum problema. Cara, a Maria Rita, fora tudo, ela fez... É uma pessoa preparada intelectualmente, né? Ela fala 4 línguas fluentemente, ela ama a mãe dela, ela fez o Eno Ayu, comunicação, ela ganhou por nota alta uma segunda cadeira na Eno Ayu de estudos sociais e políticos dos países latino-americanos. Então, a gente não está falando com uma pessoa que não saiba, né? E eu confio nela como um filtro. Quando passou por ela e chegou para mim, está tudo certo. Mas, para encerrar, eu gosto de lembrar o Flaubert, que diz que você também mede uma obra por aquilo que ela causa de oposição. Foi muito pequena, mas foi ótima, porque por causa dessa confusão e que deve ter gerado um monte de cliques para as pessoas, e eu acho bom isso, as pessoas leram, o debate foi de alto nível, eu consegui ter matérias da Elis em jornais do mundo inteiro. Conversei com jornais alemães, ingleses, França-Liberation, The Garden, New York Times, Washington Post. Então, foi muito bom para ela, apresentou para um monte de gente que não ouviria, né? Então, é isso aí. Mas, tirando tudo isso, todo mundo, o que você sentiu quando você viu? Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei muito emocionado, muito, muito mesmo, né? E o que preocuparia a Elis seria o seguinte, alguém perdeu o emprego? Não, porque era uma modelo, então, assim, a gente colocou uma camada a mais, porque todo mundo que estaria no filme estava no filme e ainda teve uma camada a mais de uma equipe muito grande fazendo aquela máscara para modelo que fez a Gestalt, arrumou o cabelo e tal. Eu achei fofo, para falar uma linguagem que meus filhos gostam, achei fofo. Fofo? Achei. Você é fofo, João? Não. Não, não, acho que não. Quem te ouve, sabe? Espero que não, né? Mas fofo, fofo é legal. Não, não, é que assim, quando a gente é fofo, o mundo bate na gente, né? Tem que tomar cuidado, né? Ah, é verdade, tem que saber. Tem que ser um pouco porque o espinho. Deixa eu te falar, minha farmacinha aqui aberta para você, para você escolher um, só não vale rock and roll, tá? Porque a gente já falou muito de música, pode ser? Claro, claro. Deixa eu ver. Então, e aí, para você dizer por quê? Busco Paz, Inspirina, Amor Prazol. Eu vou no Amor Prazol, pode ser? Lógico. Eu acho que o Amor... Curando o Amor Prazol, inclusive. eu acho que o Amor é a única força realmente transformadora dentro da nossa espécie. Quando a gente fala do ódio, o ódio e o amor são duas coisas, me parece, que são as... é a mesma coisa em grau diferente, tipo quente e frio. Então, eu acho que o Amor é a única coisa que talvez possa solucionar. E não falo da coisa, só o amor romântico, né? Surgido, né? Uma coisa mais contemporânea. Falo do Amor como realmente a única força que julgo capaz de transformar as coisas profundamente, assim, né? E é por causa dele que você faz o que você faz? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Me faz muito bem, né? E eu acho que, no final das contas, quando eu trabalho com as coisas da Elisa, é um jeito que eu tenho de me relacionar com ela. E eu estou na música... Eu não escolhi. A minha mãe fez apresentações até os oito meses e meio ao vivo, né? De quarta a domingo, às vezes duas sessões. Então, é um bebê que está ali ouvindo a voz da mãe continuamente. Então, eu acho que a música... Eu acho que todas as outras atividades humanas, quando sonham, sonham o que fazem música. Aliás, para encerrar mesmo, Elisa e Tom, a Vi, parabéns. Imagina, eu não fiz nada. Sugiro... Não, não, eu só dei uma entrevista. Você deu entrevista, mas ajudou na divulgação e tudo, e está de parabéns, porque eu fiquei pensando, falei, gente, quem fez essas imagens devia ser uma pessoa que veio do futuro e falou assim, vamos fazer isso aqui? Então, olha que interessante. Quando não tinha rede social, essas coisas, né? Que são ótimas, mas são perigosas, né? É um cara de 23 anos. Roberto de Oliveira tinha 23 anos quando ele deu a ideia do Elisa e Tom e quando ele capturou tudo aquilo. E ele já tinha lançado no Brasil o circuito universitário, levando Vinícius de Moraes a 40 faculdades no interior. Sim, as faculdades no interior já ouviram Elisa e Ginas, Simonal, Chico, etc. No filme ele ficou fala, né? É, acho que o século XXI precisa mostrar que veio, porque, por enquanto, a gente está sentado em cima de tudo, tudo, tudo que foi criado no nosso século XX, né? E eu acho que as melhores coisas do futuro são as coisas que a inteligência artificial, que também foi criada no século XX, vão revelar. As melhores coisas do futuro estão guardadas no passado. As últimas gemas, os últimos registros. Quem é que vai superar uma música dos Beatles que está escondido, né? Então, o futuro é, acho que é retrofuturista. Que lindo! Espero, né? João Marcelo Bosco. Talvez seja um apego, talvez seja mais uma pessoa que está velha e está se apegando a algo. Ah, estamos juntos! Mas não entendi ainda, o século XXI não mostrou a que veio, não. Vamos ficar mais otimista, vai? Mas eu sou otimista. Vamos, amor pra Zol. Imagina, eu sou otimista. Não tem nada. Não precisa ser peste. Não precisa ser também. Fazer um brinde aqui, então, vai. Um brinde de água, mas tudo bem, porque é cedo. Então, muitíssimo obrigada, João Marcelo Boscoli. Mas é água no seu? É água no... Por que o seu não? Não, não. Você está sendo muito bem tratado. Nossa, não esperava uma hora dessa, né? É, o pessoal quis te tratar muito bem. Muito bacana. Obrigado. João, obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. O Dialogamente tem... Apresentação minha, né? Sua, por favor. E a pauta do Caio Canavieira, a produção da Maria Isabel Campos Mello, a Bel, a equipe técnica Gisele Sartini e a Marina Orfali, e a gerência de jornalismo, é da Valesca Quintela. E ficamos por aqui até o próximo Dialogamente, lembrando que a vida sem música é um erro. Até a próxima. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri